Com a ideia da antologia virtual, da literatura do Rio Grande do Norte, primeiro fazer um lastro, que seriam as pedras para forrar esse chão sobre o qual nós vamos erguer muitas outras indicações, em títulos tanto de história, de geografia, da poesia, da ficção, nós vamos primeiro fazer esse chão com obras permanentes. Em 1979 nós temos uma singularidade no conjunto de dicionários do Rio Grande do Norte, que é o Dicionário de Astronomia e Astronáutica do padre Jorge O'Grady, que foi da Academia Norte-Hilgadeira de Letras. Em mais de 800 páginas, ele sendo um astrônomo amador, autodidata, na verdade dedicado à vida do sacerdócio, mas também à vida intelectual, ele ergue dois volumes com mais de 800 páginas com a riqueza de verbetes que impressiona. Até aquele momento, claro que é um dicionário limitado no sentido de que a astronomia e a astronauta evoluem a cada dia, mas é impressionante que ele tenha reunido em 1979 a quantidade de informações técnicas e científicas em torno da astronomia e da astronauta. Isso não pode ser confundido com astrologia, astrologia é outra coisa, ele trabalha na área da astronomia e a astronautica. Claro, ali em 1979 o homem já tinha chegado à Lua, e portanto já fazia sentido que despertasse no padre Jorge O'Grady essa curiosidade para saber o que o homem até então conseguira reunir como conhecimento em torno do universo, no qual boia e navega o próprio planeta Terra. É um livro de 1979, como eu disse, em dois volumes, acho que esgotado, nunca mais ninguém se interessou, uma primeira edição editada no Rio por uma editora chamada Revista Continente. São dois volumes e o padre reúne aí tudo o quanto ele pôde colher, naquela hora do que estava sendo pesquisado, nos Estados Unidos principalmente, que estava praticamente vencendo a corrida da viagem à Lua. Isso ficou muito importante porque resiste a uma singularidade na bibliografia do Rio Grande do Norte. É impossível não valorizar o esforço do padre Jorge O'Grady na medida em que ele conseguiu ir além, muito além do que imaginava a vã filosofia provinciana. E o livro está aí até hoje, merecendo já uma segunda edição. Música 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 Música